Vamos cantar com o Galhardo aí, eu coloquei aqui pra vocês cantar um popurri, pode ser ele? Vamos lá! Popurri, vamos lá! Tô ligando agora só pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar, estou apaixonado por um outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais, eu já refiz meu caminho, tarde demais, você já perdeu meu carinho, por isso estou passando só pra te dizer, tarde demais. Tarde demais, tarde demais, tarde demais.